E aí rapaziada, tudo certo? Estamos aí começando mais um vídeo, dessa vez aqui estamos novamente com a patrulha da rota, né? Estamos aí com o sargento, a gente vai fazer algumas abordagens, né? A gente tá fazendo aqui no comando, pequeno comando, apesar que aqui não tem nada. Então a gente recebeu aí rodas de superior que a gente invadiu uns bailes, né? Aqueles bailes de carnaval que tá tendo ali do lado na favela do Beco. Em seguida também parece que tá tendo aí na favela do Borro, né? Na favela do Curiço Redentor, que a gente vai lá, aquele famoso Baile da Gaiola. E ali vai ser um pouco o período de confronto, né? Porque ali tem muito ponto de tráfico de droga, vários becos, então ali vai ser embaçado. Já no outro eu acho que vai ser mais tranquilo. Vamos descer borrachado em todo mundo. E é isso aí, então vamos assistir até o final pra ver no que vai dar. Se você não curtiu, se você não quer dizer, se você não se inscrever no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho, beleza? Sempre a gente tá postando vídeo entre as 18h até as 20h, tranquilo? Então vamos lá, se você também não curtiu lá o nosso Instagram, o link também está na descrição do vídeo, beleza? Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, manda lá que a gente responde pra você na hora, fechou? Então vamos lá com o Sargento. A gente vai lá, então, na quebrada, invadir a quebrada e boa sorte pra nós aí. Vamos lá então, esperar o pessoal entrar, os soldados entrarem. A gente vai começar, então o negócio vai ser feio, o negócio vai ser doido, hein? Vamos lá. Estão saindo como? Acho que lá vai ser um pouco mais de madrugada, hein rapaziada? Vamos lá. Acho que aqui o negócio de baralho vai ser tenso, hein? A gente já chegando um pouco perto da favela, a gente já a coisa sirene, né? Pra não chamar atenção. E a gente vê como é que vai estar. Se tiver tudo tranquilo, a gente invade lá. Já era, bota todo mundo pra correr. Vamos andando aqui, andando a milhão. O negócio tem que ser, a operação tem que ser um pouco rápido mesmo. Vamos lá. Só vira ali já e vamos ficar tranquilo, cara. Olha o pessoal que tá dando passagem pra nós. Cidadãos. E os caras lá não tão aguentando não, pancadão. Direto, direto, tudo mais essas coisas de carnaval. Na quebrada, só a rota mesmo pra invadir, né? Pra invadir, pra quebrar tudo lá. Vamos lá, vamos invadir isso. Estamos quase chegando perto já. Termo de... Lá, ó. Novecentos metros, já era. Por aqui mesmo. Vamos andando mais tranquilo, mais de boa. Por aqui mesmo. Olha lá, as quebradas chegando. Só dessa cor aqui. Shit! Ó. Tem que ver qual que é o local certo. Porque aqui na quadrinha não é. Começa por aqui. Vamos entrar mesmo na favela. Começa a ter que ficar de olho, hein? Porque aqui o negócio já começa a ficar tenso. Aqui o bagulho já começa a ficar louco. Enquanto não é nesse beco aqui. Tem vários becos, né? Aqui só é o começo da favela. Olha lá. Os elementos ali. Vamos ver aqui, ó. Aqui não é. Aqui tem um bar também não é nesse bar. Tem outro beco ali também. A gente vai entrar pra ver. Ó. Tem ali do outro lado também. A gente vai ver igual esse aqui, esse lado. Pra ver se ele não é esse. Por enquanto aqui não tá barulho de som. Então eu acho que não é aqui. Mas a gente vai ver igual primeiro. Pra depois entrar. Ó lá. Tem mais um grupinho ali. Esse grupo é o meu suspeito aí, né? Aqui do outro lado. Tô certeza. A gente vai virando ali. Ó. Algum beco desses aqui. Ó. Ali eu acho. Ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Acho que é ali, ó. Ó. Aqui ele seguindo reto. Acho que tem as pessoas lá. Vamos lá seguir lá, então. Vamos ver isso aqui mesmo. Vamos parar aqui no posto. Parar aqui no posto da viatura. Vamos descer. Vamos ver. Vamos ver. Dêvilo, come um grande peço! Será que ali? Acho que é. É lá mesmo, é lá mesmo. Ó, ó. Ó lá, ó. Ó. É lá mesmo, é lá mesmo o baile, ó. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Então, ó. Acho que tá suave. Vamos... Vamos averiguar o local. Depois que a gente averiguar o local, a gente vai invadindo e já vamos expulsando todo mundo. Já tá quase no horário mesmo dos baile. Vamos aqui entrando. É, vamos ver o que a gente vai fazer, então. Esperar o soldado entrar na viatura, pra gente fazer essa operação aí, a primeira operação do dia. Como já tá ficando de noite, esse carro clamufa, então eles nem sabem. Nem vê. Aqui mesmo, aqui mesmo, ó. Só entrando ali. Ah, era. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue ver daqui. Vai ali. Realmente, aqui a quebrada tá embaçada. Agora, agora, hein. Agora que o negócio vai ficar tenso, hein. Tô fazendo o Diego Flex. Vai, seus vagabundos. Vai, seus vagabundos. Vai, vai. Todo mundo, todo mundo. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Vai, 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 vai. Joga a bomba, joga a bomba, joga a bomba. Vai, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. É fácil. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Todo mundo, sai fora, sai fora, sai fora. Vamos, vamos, vamos. Acabou, acabou, acabou. Xô, xô. Aí, já, já. Aqui tá limpo. Aqui tá limpo. Aqui vai vir umas viaturas ainda. Vai, 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 fia. Sai fora, fia. Vai, fia. Vamos, 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 vamos. Vamos entrando aqui, vamos entrando aqui, ó. Acabando de expulsar aqui, já tá chegando mais viatura pra dar apoio. Vamos, 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 vamos. Vê se o pessoal tá correndo era lá. Se a expulsão todo mundo mesmo. Averiguar depois se essas motos derrubaram. Já tá chegando aqui, esperar chegar reforço. Bom, já chegou reforço aí, ó. Pra averiguar. Vocês derrubaram tudo mesmo, vamos ver, vamos ver se tem gente mais aqui ainda. Na rua. Cadê, cadê, cadê? Estou escutando barulho, estou escutando barulho. Cadê, cadê? Vai, 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 todo mundo. Sai fora, sai fora, sai fora. Olha lá as pessoas aqui, ó. Sai fora. Vai, 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 vai. Show, show. Vai, vagabundo. Vai, vai, show, show. Vai, vamos, vamos. Agora a bomba aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Rapaz, é que tá lotado, hein. Vai, 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 vai. Sai fora, sai fora. Aqui já era, aqui já era, aqui já era. Agora vamos começar agora, rapaziada. A segunda operação do dia, né? A última. E vamos invadir lá o baile, né? Que esse baile já é um pouco mais perigoso. Então tem que tomar bem cuidado. Por isso que a gente já tá indo até mais à noite também, né? Fala com o negócio. Então o carro se clamupa perfeitamente. Vamos dar um licença aí. Vamos dar um licença aí. Que a rota tá passando. A gente chega lá rapidão. Falta menos de 2km. Rapidão. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Sim, sim. Agora tem que saber qual a localidade certa. Ó. Tá vendo? Olha, aqui, ó. Por aqui, por aqui mesmo. Só que eu acho que é o negócio lá do outro lado pra entrar. Vamos ver se a gente consegue achar uma... Jesus Christ. Tem que ser lá... Lá do outro lado mesmo. A gente invadir. O pessoal correndo. Ô, por que você está correndo aí, filho? Sai fora. Vamos ver. Vamos ver. É isso mesmo. Lá do outro lado mesmo pra gente entrar. Agora aqui, aqui vai ser... Aqui mesmo, tá vendo? É isso mesmo. Tem ali, tem que entrar ali, ó. Só que aqui eu acho que já entrar no beco logo de cara. Acho que não é boa ideia, não. Ó lá, ó lá em cima. Vamos entrar por aqui mesmo. E aqui a gente já dá de logo de cara. De cara. O vasinho aqui, os caras nem ganhou. Olha o baile aqui, ó. Já chegou a polícia, já chegou a polícia. Vai todo mundo, todo mundo. Sai fora, sai fora. Sai fora. Sai fora, sai fora. Todo mundo, todo mundo. Vai, 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 vai. Os caras ficam, os caras ficam. Tô colocando o tiro, tô colocando o tiro. Vai, pega, 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 pega. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Cadê, cadê, cadê? Vamos, vamos, vamos invadir. Vai, vai, vai todo mundo, todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Sai fora, sai fora. Ali, ali, ali. Tem uma bica ali, ó. Vamos, 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 vamos. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá os caras ficantes. Peguei, peguei um, peguei um. Derrubei, derrubei. Deve ter aqui, deve ter aqui. Aqui tem uma lojinha, ó. Tem uma lojinha, aqui tem uma lojinha, ó. Olha o maluco aqui, ó. O maluco aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Pegou, pegou. Jaga, 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 jaga. Aqui, jaga, aqui, jaga. Chama reforço, chama reforço, chama reforço. Os caras tá de fuzil, os caras tá de fuzil, mano. Cadê, 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 cadê? Tá chegando reforço aí já? Tá chegando de reforço? Tô levando bala, tô levando bala. Pega, pega. Vai, 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 todo mundo. Sai fora, sai fora. Vamos ver aqui dentro do bar. Vamos ver aqui. Sai maluco, sai maluco, vai maluco. Sai fora, sai fora. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Vamos ver lá pra cima lá, ó. Vamos ver lá pra cima lá, ó. Vai, 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 todo mundo. O que você tá fazendo aqui aqui? Vai, 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 fia, vai, fia. Vamos, vamos, vamos. O posto tá chegando, tá chegando. Olha lá, olha lá, olha lá. Acho que vou ter que invadir lá, lá pra dentro pra ver o que que tem. Não sei se eu desço pra viatura ou não, não vou. Vou de boa mesmo. Vai, maluco, sai fora. Vamos invadir aqui, vamos invadir aqui. Vamos ver como é que tá. Agora aqui é perigoso, hein. Invadiu o beco aqui, ó, pra ver, ó. Vamos ver. Ó. Opa, escutei barulho de tiro. Aqui pra cima, aqui pra cima não tem. Olha lá, olha lá, olha lá, aqui, ó. Peguei, peguei. Desceu, desceu, desceu. Um fogueteiro, um fogueteiro, um fogueteiro. Peguei, peguei. Já era. Descer, vamos descer, eu morro, vamos descer, eu morro. Olha que maluco aqui, ó. Pega, pega. Já era, esse aqui já, esse aqui já. Deitou, deitou. Vamos ver aqui, ó. Aqui nas lajes aqui, ó. E se nós achar mais, ó. Aqui já era, hein. Favela dominada, dominada. A rota dominou. Aqui tá dominado. Já era, já era. Se nós achar mais aqui, ó. Não acha mais, não acha mais, não. Já era, já era. Vamos, vamos. Vamos dar uma caçada ali fora, ali, pra ver se os pessoal não saiu correndo ainda. Vamos lá. Aqui no beco, acho que tem um beco mais pra baixo lá. Acho que é mais perigoso a gente ir. Tá descendo direto. Olha, tem uns pessoal aqui, mano. Sai fora, tiazinha. Vai, 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 vai. Aqui deve ter, aqui deve ter. Aqui nós não entramos ainda, não. Cadê, cadê? Aqui já era, aqui já era. Vamos subindo, vamos subindo. Aí todo mundo, todo mundo. Mete em marcha, mete em marcha. Vamos lá, vamos subir aqui já pra nós poder finalizar aqui. Já acabamos com os dois bailes hoje. Realmente foi um sucesso. Isso aqui é o que foi mais perigoso, que teve troca de tiro. Vamos averiguar, vamos averiguar lá. Vamos ver se tem gente ainda. Tem gente aqui ainda. Vai, maluco. Vamos averiguar aqui, ó. Ainda tem gente aqui, ainda tem gente aqui, hein. Vai, vai, todo mundo. Acabou, 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 acabou. A rota invadiu, a rota invadiu a favela. A favela é nossa. A favela é nossa. Já era, já era. Aqui já era, hein. Voltar, vamos voltar. Colocar as bases lá aí, já pra nós poder finalizar o vídeo. Olha lá, aqui já era. Sai fora, hein. Sai forte, sai forte. Aqui, ó. Ah, era, já era. O baile já é, que o baile morreu. Parar aqui, ó. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, favorito e compartilhe. E, novamente, não esqueça de inscrever nosso canal, ativar o sininho e deixar seus comentários o que você achou, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui!